E aí, vai ter festa? Vai, claro! Mas e aí, vai ter presente? Vai sim! 150 ações e obras pra serem entregues ainda este ano! E temos muito que comemorar, né? E pra quem vai o parabéns? O parabéns vai pra Clécia, amante da arte, Tapevi Raiz acabou de ver o presente pelo celular! Sabe o que que é? O novo Teatro Municipal pra encher Tapevi com ainda mais cultura! Gostou, Clécia? Pra você, parabéns! E olha aí o Elivelto, marrento, né? Querendo presente! Então comemora igual gol! Estão chegando mais 5 novas areninhas e 3 campos de grama sintética! Parabéns, meu craque! E é pique? É pique? É pique! Agatha, Rayane, Tayla, parabéns, meninas! Pra vocês também! Aliás, pra toda criançada, né? A gente sabe, o futuro de vocês e também o futuro de Tapevi tá garantidinho, viu? São mais duas escolas no futuro que estão ficando prontas! Uma na Amador Bueno e outra na Coab! Parabéns! E aí, Antônia, quer saúde de presente? Então tá aí! Olha o pronto atendimento do Amador Bueno quase pronto! Parabéns, Antônia! Tem parabéns também pra Yasmin com o Y, viu? É claro que é pra você! E pra Rebeca também! E vai também pra Bianca, que já já elas vão poder treinar no novo estádio! Na verdade, parabéns é pra todos! Afinal, compartilhamos todos do mesmo desejo! Desejo? Que desejo? O desejo de construir uma cidade melhor a cada dia! Onde nossas famílias, amigos e vizinhos possam viver com sentimento de esperança, orgulho e em paz! E o primeiro pedaço de bônus vai pra quem? Vai pra você, é claro! Prefeitura de Itapervi, 64 anos! Presento pra você!